Olha, estamos aqui no Espazino, dia 17 de fevereiro, o Espazino completa um ano nesse novo endereço aqui no canal 3 com a Machado de Assis, muitíssimo bem localizado. Estou com a Lia Martuccielli, com o nosso Edson Hernandes, nós estamos passeando pelos restaurantes e o Espazino evidentemente está entre os nossos selecionados. E aí a gente comenta a respeito do cardápio, que é sempre um cardápio, porque eu brinco com a Lia, que não é um cardápio, é uma enciclopédia, porque tem uma variedade imensa de opções. Vocês mantiveram essa tradição que já existia no Espazino, acrescentaram, modificaram, como é que foi essa questão de elaboração de um novo cardápio para um novo endereço, Lia? É, modificamos, hoje a gente diminuiu um pouco o cardápio. É muita coisa, né, Lia? É, demos uma enxugada, mas entramos com outras opções, que é o cardápio de petiscos, né, mas... Ah, é para o happy hour, né? É, exatamente, e quem não quer jantar, quer comer um petisco e tal, né? É, está servindo como barzinho também, né, em algumas ocasiões, até por conta do espaço aqui, que tem ambientes que favorecem bastante isso. É, então, a gente está funcionando como bar, porque a gente tem um local lá fora, com aqueles ombredones, que dá uma característica de bar também. E, na verdade, uma das grandes vantagens, né, é com relação ao horário, né, só que você não tem essa limitação que efetivamente tinha no shopping, né? É, a flexibilidade aqui é bem maior, que a gente abre meio-dia e fecha meia-noite, e se precisar estender, a gente estende. Inclusive, a gente está com uma promoção, não é, Edson, para cada dois shops a 10 reais, né? Isso, cada dois shops da Burgmann, que é um shoppe artesanal, bem, muito bom o shoppe, a cada dois shops a gente vende a 10 reais, das 17 horas até as 21 horas. De terça a sábado, é isso, Edson? De terça a sábado. Aí, na quinta-feira, nós temos o Festival de Massas, que começou há pouco tempo e já está tendo aí um público bastante cativo, né, onde a pessoa pode provar vários tipos de massa numa noite só por preço único, né? Isso, toda quinta-feira a gente está fazendo esse festival que custa de 35 mulheres e 45 homens, qual a minha vontade. Quantos tipos de massa, aproximadamente? São vários, tem 5, 6 tipos e vários tipos de molhos também, aí a pessoa usa da imaginação e pede para misturar. Esse valor que o Edson mencionou, já está incluída a sobremesa também, que aliás, o Spazino é craque também, sobremesas muito saborosas, e na sexta-feira vocês têm música ao vivo aqui, não é isso, Edson? Isso, toda sexta-feira é uma música muito boa, pessoal muito bacana aqui. Vocês vão variando a apresentação? Cada semana são 5 artistas, cada semana vem um. E no horário de almoço, Lia, a gente comenta aqui, no almoço as pessoas às vezes têm receio de vir, por conta de ser a la carte, às vezes elas não têm tempo suficiente para ficar aguardando o prato, vocês também providenciaram solução para isso, né? É, a gente está com o almoço executivo, num preço super em conta, dentro das possibilidades dos tickets, né? Que geralmente as pessoas recebem. Sim. E a gente trabalha com o prato light, para quem quer manter a forma. Sim. E temos sempre um feijãozinho, temos uma massa, então a gente procura agradar de todas as formas. São sempre 3 opções, né? 3 opções. E uma delas sempre light. Sempre light. E agora estão tendo o reforço e a chegada de uma pessoa que eu não sei se conhece de culinária, mas conhece de degustar, que é o Gustavo Nunes, né? Gustavo é um cara bastante indicado, né? Certo, é bem indicado, ele gosta de provar. Eu acho que agora essa nova fase também com ele, a gente só veio a somar, né? Sem dúvida. O Spadino está aberto para receber nossos clientes e as pessoas que não conhecem. É verdade. Praças são muito saborosas aqui, né? Eu costumo indicar o risoto a Sangiovese, que ali é só mantendo o cadáver por minha causa, é nada. Muita gente gosta, né? Não, o risoto Sangiovese é um risoto que sai bastante e até me surpreende, porque ele é diferenciado, porque vai no tinto, né? Vai rúcula, vai misturado de búcula. Mas tem uma boa aceitação. E o Fetutini é a moda, que é um dos carro-chefe aqui, né? Que é a base de tirinhas de filé mignon, vai um tomate fresco, um molho e sugo junto. E o Fetutini é um risoto. Legenda por Sônia Ruberti